Música E você não está Volto pra casa abatida Desencantada da fila Sua alegria me dá E você está Mas se eu tivesse que ele quisesse Este é o primeiro dia Desista Dessa custa inconsciente Eu não desistir Porém Vou perder a paciência Toda a sua vida Se luta Bebendo com outras mulheres Volto pra mim Deixar tudo em casa E neste dia eu não Lá e lá na primeira edição Será que você sabe No ar Já tem em braço Eu não desistir Mas eu não desistir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal